O Embaixador Falando de Amor Para de se machucar Tá quebrando cabeça Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ives Respeite o Embaixador Ô bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim ó Vem, volta aqui pro seu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é o IDK Sou do que tu queria, bebê E aí, parceiro Um, dois, três, dois E até isso, papai Essa é a Néa de Cristiano Olha, eu acho que você vê Assim, ó E aí Meu E aí Tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade do queiroz Vou beijando esse copa Abraçando a tarrafa Solidão é companheira desse risco apaga Enquanto cê não há Eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí A falta de você Bebida Não anemita Tô tentando apagar fogo com gasolina Raiole C.B. Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade do queiroz Tavaera Vou beijando esse copa Abraçando a garrafa Solidão é companheira desse risco apaga Enquanto cê não há Eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copa Abraçando a garrafa Solidão é companheira desse risco apaga Enquanto cê não há Eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí Oh A falta de você Bebida Não anemita Oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando apagar fogo com gasolina Eu vi que você apagou as fotos com seu namorado E postou outra de manhã Com uma legenda que dizia assim Tudo tem começo, um meio e um fim Não vou negar que tô feliz agora Mas vou te respeitar nesse momento Posso estar doendo Mas não vou negar Só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu amor Talvez meu ombro se dá de consolo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Cadê os apaixonados de Goiânia? Eu só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu ombro se dá de consolo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Juntos Olha só Falei que não chapava Chapei Falei que não chorava Chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço prometido E se quero um conselho Vem Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um corre Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um corre Eu me afoguei Falei que não chapava Chapei Falei que não chorava Chorei Falei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço prometido E se quero um conselho Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um corre Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um corre Eu me afoguei Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um corre Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes Era pra ser um corre Eu me afoguei 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 É uma ciumeira Eu me afoguei Eu me afoguei Eu me afoguei É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir seu corpo E a sua boca Eu me afoguei 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 Pra mim não é normal Você atualiza Essa sua vida E me deixa pro final Só te faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui Na sala de espera Do seu coração Na sua última foto Sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar Seria assim Que jeito cê vai ser feliz Sem Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza Essa sua vida E me deixa pro final Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza Essa sua vida E me deixa pro final Só te faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui Na sala de espera Do seu coração Na sala de espera Do seu coração Para beber Para beber Ou não Ou não Posso não Vim a mulher O sobrenome O sobrenome é confusão Para beber Ou não Ela não deixa eu sair Nem no portão Para beber Ou não Posso não Minha mulher Minha mulher O sobrenome O sobrenome é confusão Para beber Ou não Posso não E ela não deixa eu sair Nem no portão Meu amigo Meu amigo Um conselho Por favor não case não Viu Antes eu só ia pra balada Agora é confusão Viu Todo mundo quer saber Porque deixei de ser safado Só um homem rastreado 100% frigiado Todo mundo quer saber Porque deixei de ser safado Só um homem rastreado 100% frigiado Ou 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 Cando com o coração Ou não Ou não Posso não Minha mulher O sobrenome é confusão Para beber Ou não Posso não Ela não deixa eu sair Nem no portão Para beber Ou não Posso não Posso não Minha mulher O sobrenome é confusão Para beber Posso não Ela não deixa eu sair Nem no portão Para beber Muito prazer em ver Você está bonita Muito elegante Muito elegante Mas jovem Tão cheio de vida E eu sempre falo de flores Declame Declame seu nome Declame seu nome Mesmo meu Deus Ele trai Descalcei Telefone Telefone É Minha cara Mudei Minha cara Mudei Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença Com berço A doença E ultim Eu sei que o culpado de não ter você sou eu Esse mito terrível de amar outra vez é meu Você não devia dizer, mas eu disse E perdoa, nem que eu queria encontrar Subir o amor do ar Mas porém a tua vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, mudei a cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não estará Seu amor ainda é tudo, tudo Naquele momento até hoje esperei você Naquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você Esse mito terrível de amar outra vez é meu Deixa eu adivinhar Você deve estar no bar Apostando com suas amigas Que não vai voltar pra minha vida Mas eu sei que tá no desespero Chorando no banheiro E vai voltar pra mesa Disfarçando a sua destreza Ai, 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 ai E diferente do que você mostra Sua realidade é outra O que se esconde é sua cama conta E quando você dá me quer e diz que vai embora Isso você não filma Isso você não posta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de volta Isso você não filma Isso você não posta Quando você dá me quer e diz que vai embora Isso você não filma Isso você não posta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de volta Isso cê não filma, isso cê não gosta Diferente do que você mostra Sua realidade é outra O que cê esconde a minha cama conta Quando você dá miguel e diz que vai embora Isso cê não filma, isso cê não gosta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de rota Isso cê não filma, isso cê não gosta Quando você dá miguel e diz que vai embora Isso cê não filma, isso cê não gosta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de rota Isso cê não filma, isso cê não posta Quando você tá ligando e diz que vai embora Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de rota Isso cê não filma, isso cê não posta Posta aí, bebê, sua casa vai cair Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Eu sou bem cercada, eu sei Mas sou bem cercada por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear, eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Mas ouve cercada, eu sei, mas ouve cercada por tu Você não me ama, meu bem, mas pra te stalkear eu fiz um Eu não vou me desconder, já nasceu meu coração Eu sou louca por você, tu não tem mais opção Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Me enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu Dona do seu coração Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê Fui a última saber Fui a última saber Te dei amor, eu fui fiel Você com outra em um hotel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Mas são de osso Maricane Te dei amor, eu fui fiel Você comporta em um hotel E aí me fez perder o chão, foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz sou eu te esquecer Tá espanhando por aí que eu sei que eu tô mal Eu tô sem sal Realmente eu tô Eu tô sem saudade de você Eu já fiz sou eu te esquecer Toma distraído Toma distraído Fala muito E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro 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 Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sou eu te esquecer Tá espanhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Sem saudade de você Eu já fiz sou eu te esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Tá espanhando por aí Eu já fiz sou eu te esquecer Sem saudade de você Eu já fiz sou eu te esquecer Que lindo! Bora! Doutor V Alanda Doutora Amada Tudo bem? Tá tão difícil Se o futuro acabou Tá tão difícil Aceitar o fim do nosso amor Nosso momento Sempre lembrarei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Vamos agora Não vai se arrepender Não vai se arrepender O quê? Então Então Antes de Antes de Me diga Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companheira Que já ia acender O Inês O Inês O Inês Se eu tô falando Se eu tô falando isso É que eu quero compromisso Quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando Já tô pensando em te dar um presente É que eu ainda não sei embrulhar E se eu te entregar Pessoalmente Pessoalmente Aí vai confessar Boca com boca Não tem frete Nem demora Pra chegar Prometo que cê vai gostar Mãe! Me dá um negócio Só de imaginar Você fazendo assim Bola de mim Bola de mim Na noite toda Só em mim Me dá um negócio Só de imaginar Você fazendo assim Bola de mim Bola de mim A noite toda Toda noite Só em mim Atenção calda Eu quero ouvir todo mundo Que não sabe Como é que vai chegar Na pessoa que quer beijar ainda Você vai usar essas palavras aqui Confira em mim Essa nunca dá errado Às vezes acho que Deus tava bem de boa Tava tô falando Desse meu criado Cabe chocando Teu sorriso Que dá vinte vezes A mão na mesa Só pra concluir Se eu tô falando isso É que eu quero compromisso Quero mais que uma noite Desse Eu tô até pensando aqui Amor Te dar um presente É que eu ainda não sei Mulher E se eu te entregar Boca com boca Não tem frete Nem demora Pra Vem, vem, vem Prometo que cê vai Me dá um negócio Só de imaginar Bola de mim Bola de mim Bola de mim A noite toda Só em mim Me dá um negócio Só de imaginar Bola de mim Bola de mim Bola de mim Bola de mim A noite toda Toda noite Só em mim Bola de mim Caldas Esse é o momento Que você chega na pessoa Aponta o dedo e fala Olha só Me dá um negócio Só de imaginar Você fazendo Sem bola de mim Caldas Existem coisas que só o Mioto vai trazer pra Caldas Essa aqui é uma delas Pra vocês que tão desde ontem ouvindo sertanejo duro, sertanejo gostoso Gustavo Mioto traz pra vocês De oito em oito horas Uma dose de antia boca Canta pra mim, vem Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De andar Pra Salvador Esquece Me fez uma piscinha maior Pra jantar a família ao redor Esquece Caldas Caltra é bem melhor Um, dois, vem coração 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 Meu Doutor P.E.S. Onde eu ganhei alta Não sinto mais sua falta P.E.S. Onde eu ganhei alta Não sinto, só quem não sente falta do ex hoje, joga a mão no céu Tãozinha pra cima e de um lado pro outro Quero ver Caldas cantar aqui dentro E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, nem gosta de calor Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora, é o que eu acho também Quero ver, vem, coração, receito De oito em oito horas, uma dose de antiamor Já tomei, já tomei, funcionou E eu sou, coração, mais uma vez Vem, coração, receito De oito em oito horas, uma dose de antiamor Já tomei, já tomei, funcionou E eu sou, coração, receito P.S. hoje eu ganho alta Não sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganho alta Não sinto Só quem não vai sentir falta do ex hoje, bota a mão no céu e faz barulho, Caldas Tem gente que não quer amor, só gosta do calor, que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se pega sim A gente se usa Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mari Fernandes Olha o que me aconteceu Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de prazer Quero ouvir Ele convive um Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sim Se se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Sem amar Qual das caras que eu quero ouvir mesmo? Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Muita gente no Caldas sem querer nada com nada Sem compromisso nenhum aqui nesse Caldas Muito boa noite Caldas Country Muito obrigado pra todo mundo que tá aqui com a gente Vai amanhecer com a gente nesse Caldas Country Tem a grande bucha de cantar depois da dupla da década Que é Jorge e Matheus Mas estamos aqui Há 36 dias em primeiro lugar no Brasil inteiro E eu quero que vocês cantem com a gente Com a mãozinha pra cima batendo na palma da mão Minha primeira vez estreando com a número um desse Brasil Quero ver Mãozinha pra cima batendo na palma da mão E vem Caldas Country canta alto Mas eu gosto assim Mais alto Mas eu gosto assim A gente usa cama só pra se A mais alta de todas Mas eu gosto assim A gente usa cama só pra se Sem amar Mas eu gosto assim Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta Quem que é? É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você Quem souber cantando assim Pense em nós dois Quis te ligar Tive receio De incomodar Três da manhã Se eu não tentar Não vou saber Eu, hein? Chamou, chamou Caixa postal Ela não viu Ela não viu Ou talvez não pisar Laís Machado, compositora Vou ouvir DVD tá chegando Você me ajuda A noite Eu estou com o pensamento longe Ela pode estar deitada no sofá Da sua casa Pensando em Quero ouvir, quero ouvir Mas de repente a campainha Tem alguém batendo Quem que é? Quem que é? É você É você É você Me sentindo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você Caldas, caldas Eu quero ouvir vocês cantando alto Agora vem assim, ó Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta Que quer É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou É você É você Entra logo que o meu abraço Tá querendo o seu Entra logo que o meu abraço Tá querendo o seu Um beijo pro Acre Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar a relação Sabe tudo, hein? Gostei de você É que eu não aguento, não Saber que eu não vou ser Mais o motivo desse Sorrisão Não quero mais papo Não quero notícia Parei de seguir Pra seguir Minha vida Mas de qualquer coisa Mas de qualquer coisa que te envolve Toca a vida Já tô me vendo Mas eu te estalvinhando Pelo que eu faço Te imaginando Beba da tira Na roupa Pra outro no quarto Nem sei se já saiu Se beijou Se entregou E eu já tô O bagaço É que eu sou É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado Você é a sua música É a sua música A próxima eu vou pegar pesada Arthur, prepara Fica assim então A partir desse tchau Foi mal Vou cortar a relação Alô, Jax É que eu não aguento, não Saber que eu não vou ser Mais o motivo desse Sorrisão Não quero mais papo Não quero notícia Parei de seguir Pra seguir Minha vida Mas de qualquer coisa que te envolve Toca a ferida Já tô me vendo Beba do te estalvinhando Pelo que eu faço Te imaginando Beba da tira Da roupa pra outro No quarto Nem sei se já saiu Se beijou Se entregou E eu já tô O bagaço É que eu sou É que eu sou Emocionado Emocionado E sou tudo antecipado Eu sou tudo antecipado Eu sou tudo antecipado Eu sou tudo antecipado Eu sou tudo antecipado Willa e rover É que eu sou tudo antecipado Eu sou tudo antecipado E eu sou tudo Darth Vader E eu sou tudo antecipado Amém. 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 Guarda-me no seu coração Nada de frio e sorriso Saudade Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Não é só triste que paixão Em cada sorte de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você Olha só você Depois de me perder Desfez o meu amor Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Quero ouvir Você pode fazer Joga a mão pro céu e berra Joga a mão e vem Você jogou fora O meu coração já tem um novo amor O meu coração já tem um novo amor Isso aí não Você jogou fora A minha A louca O meu coração já tem um novo amor É tarde É tarde É tarde É tarde É tarde Que pena Que pena Amor Que pena 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 Cala Marisco, que é Tá todo mundo do caos, eu quero ouvir vocês cantando Alojando ao caos Sabe onde minha saudade aperta, onde o seu dedo aperta E a falta, quero ouvir Aí que moro perigo, aí que eu caio lento Aí que eu sei das consequências, mesmo assim bonito É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Aí que moro perigo, aí que eu caio lento Aí que eu sei das consequências, mesmo assim bonito É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Aí que moro perigo, aí que eu caio lento Oh, 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 oh É que vale a pena Toma Você tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Ou tu não me merece Mas faz um jogo, piro Tô reventendo a situação Quem mandou escolher a pá e o paredão? Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gelar, como foi Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Quero ver calma, calma Joga a mão no céu, joga a mão no céu e chama, vai Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gelar, você vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, mais alto Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gelar, você vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Um, dois, um, dois, três Cê vai beber, vai ligar Tchau, 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 tchau Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sempre vou te esquecer Será medo de me machucar Atenção Cadascaltre A partir de agora é pra cantar alto Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Com ou sem Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Te deixo livre pra viver Te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sempre vou te esquecer Será medo de me machucar A partir de agora é pra cantar alto Quero ouvir a voz de vocês Um, dois, três e vem Só quero que você seja feliz Com você Enquanto é saudade Enquanto é saudade for dormir Com ou sem mim Enquanto perceber que eu não vou Que não vai achar o mal do amor Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Prefeitura Municipal, Polícia Militar e Os Bombeiros Aguimente, Douglas, Ex, 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 Prama, Mar, Fluminoso Com ou sem mim Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mari Fernandes Olha o que me aconteceu Alô, cara, olha o que me aconteceu Para achar alguém igual eu Você é ponta firme Você é ponta firme Você é ponta firme Canta tudo Canta tudo Canta tudo Sem pegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Quero ouvir Mas eu gosto assim Amar e não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apega A gente usa cama só pra se usar Orçamento de toalhinha Tá muito alto Mas eu gosto assim Muito obrigado Caldas Capre Daqui a pouco Daqui a pouquinho Ainda tem Ana Castela Nossa boiadeira Muito obrigado Uma honra Estar aqui pela primeira vez Que tenha sido a primeira vez De muita Se Deus quiser Continuem ouvindo Eu gosto assim Que eu preciso de mais 15 dias Em primeiro lugar Pra ser a mais ouvida do ano Muito obrigado Quem gostou Joga a mão no céu Joga a mão no céu Joga a mão no céu Mas eu gosto assim A melhor banda do Brasil Tá aqui ó Tá aqui ó Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Já dizia o ditado É só sobre de amor Que não tem dinheiro Pra beber Nem todos os amantes Já adormeceram E todas as palavras Já se calaram Já não vive o mundo Em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Quero sentir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Te amando É só que eu gostaria de beber A minha porta É só que eu gostei Tratado Que meu corpo encontre seu corpo Do prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços De um jeito que sou eu, você sabe De um jeito que sou eu, sei Alô Brasília, quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho Pega fogo, cabaré! Se você não quer mais, se não tem mais sentimento Se esse amor já era, vou buscar minha paz no tempo Na saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não vingou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir Com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada Nem vestígio de você Na minha vida Saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não vingou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir Com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada Nem vestígio de você Na minha vida Na minha vida Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem não é consciente Eu acho que não vai entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me veja e me apoia Estranho O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me veja e me apoia Estranho Seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Seu carinho parece que amanhã Seu carinho parece que amanhã Aliás, só que eu em vez do teu Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho, você me vê de mim amor Que estranha, seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto, não consegue me perder Que estranho, você me vê de mim amor O seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto, não consegue me perder Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Que estranho Já foi, devedor Venha Consenção Basta Se tem o que te faz bem, eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mais uma vez Talvez sozinho Mas por dois Me confomei que agora e não depois Vou ter que seguir Eu quero ouvir Que eu não vou bater no seu voltão O placão Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom tempo Eu tomei a alça E essa paz Sei que pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mais uma vez Talvez sozinho Mas por dois Me confomei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu voltão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom tempo E a alça Seu culpa não Que eu não vou bater no seu voltão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom tempo Eu tomei a ausência A paz Ei, 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 e não Ei, 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 kimó Obrigada! Essa é uma das minhas preferidas Você também tem que eu sei Aquela pessoa não adianta nem Que tem passe livre, carta branca na sua vida Pra ir e voltar quando quiser Nunca vai deixar de ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa não precisa Dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração já tem seu nome Volte entrar E você também tem que eu sei Aquela pessoa não adianta nem Pra que ligar Que tem passe livre, carta branca na sua vida Vai ir e voltar quando quiser Nunca vai deixar de ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa não precisa Dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração já tem seu nome Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar O embaixador falando de amor, bebê Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro teu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar? Mais uma do DJ Ives Respeite, embaixado, ô bebê Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo, bota a mão pra cima, vem comigo assim ó A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me ama, que tu ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se enganar? Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é o Aidecass Só do que tu queria, bebê Valeu E aí parceiro? Um, dois, três, dois Um, dois, três, dois Um, dois, três, dois Um, dois, três, dois Que que é isso, papai? Essa é Neto e Cristiano? Tá tocando o modão de arrastar o chifre mais alto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade numerosa Bobejando esse copo, abraçando a garrafa Toledão é companheira, nesse risco, afaga Enquanto você é nova, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu a flor Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando Mandando me arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse mar Afogando a saudade no querosene Itabaiana! Vou beijando esse copa Abraçando a garrafa Solidão é companheira Neste risco a placa Enquanto cê não volta Eu tô largada as praças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copa Abraçando a garrafa Solidão é companheira Neste risco a placa Enquanto cê não volta Eu tô largada as praças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Eu vi que você apagou as fotos com seu namorado E postou outra de manhã Com uma legenda que dizia assim Tudo tem começo, um meio e um fim Não vou negar que tô feliz agora Mas vou te respeitar nesse momento Pode estar doendo Mas não vou negar Só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu ombro se dá de consolo Uh, 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 oh, 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 oh Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Cadê os apaixonados de Goiânia? Eu só tava esperando essa hora chegar Eu só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu ombro se dá de consolo Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos E gostou faz barulho aí Olha só Falei que não chapava chapéu Falei que não chorava chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço prometido E se quero um conselho Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra cá diz Era pra ser um cólera Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra cá diz Era pra ser um cólera Eu me afoguei Falei que não chapava chapéu Falei que não chorava chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço prometido E se quero um conselho Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra cá diz Era pra ser um cólera Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês É pra cá diz Era pra ser um cólera Eu me afoguei Vai que beberês É pra cá diz Era pra ser um cólera Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberês Vai que beberês Era pra ser um cólera Era pra ser um cólera Eu me afoguei É pra ser um cólera É pra ser um cólera Lembro quando você dizia Vou desligar Vou desligar porque ela chegou E o que? E o que? E o que? É pra ser um cólera É pra ser um cólera É uma silveira É uma silveira Atrás da outra É uma silveira Coração não tá mais acertando Só metade do céu Eu te amo É uma silveira É uma silveira Atrás da outra Ter que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Na verdade é que amante É uma silveira Atrás da outra Ter que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Só vocês assim vêm É uma É uma silveira Atrás da outra Obrigada! O esquisito é você ter perdido Esse sono há uma semana Tô aqui sem dormir Resistindo aquele tempo Que você me pediu Quando disse que não tinha mais sentimento Nessa última foto Sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar Seria assim Que jeito cê vai ser feliz Sem Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Só te faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui Na sala de espera do seu coração Nessa última foto Sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar Seria assim Que jeito cê vai ser feliz Sem mim Parece pessoal Eu tô aqui Na sala de espera do seu coração Na sala de espera do seu coração Para beber Para beber Ou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão para me ter Ou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Para meu amigo um conselho, por favor Não caso e não vi Antes eu saia pra balada, agora é confusão Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Bora beber Ou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão para beber Ou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Para beber Ou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão para beber Ou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Ah, meu amigo um conselho, por favor Não caso e não vi Antes eu saia pra balada, agora é confusão Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Sou um homem rastreado, 100% vigiado Ou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão para beber Ou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no botão para beber Ou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Ou não, posso não E ela não deixa eu sair nem no botão Valeu Bora beber Muito prazer em rever Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida E eu sempre falo de flores Reclamo seu nome Mesmo meu dedo se lhe trai Descalcei Telefone Minha cara Mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença Não será Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Sou eu E esse mito terrível de amar outra vez É meu Você não devia dizer Você não devia dizer, mas eu disse Me perdoa E perdoa Nem que eu queria encontrar Eu sou eu Sou eu Eu sou eu Eu sou eu Mas porém a boa vida nos faz Tão pequenos Tão pequenos A doença A doença Esse mito terrível de amar outra vez É meu É meu É meu O banheiro E vai voltar pra mesa Disparçando a sua tristeza Ai, 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 ai E diferente do que você mostra Sua realidade é louca O que se esconde é sua cama conta E quando você dá Me quer e diz que vai embora E se você não filma E se você não posta Mas o que ninguém sabe É que vai mudar de volta E se você não filma E se você não posta Quando você dá Me quer e diz que vai embora E se você não filma E se você não posta Mas o que ninguém sabe É que vai mudar de volta E se você não filma Isso cê não gosta Diferente do que você mostra Sua realidade é outra O que cê esconde a minha cama conta E quando você dá miguel e diz que vai embora Isso cê não filma, isso cê não posta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de rota Isso cê não filma, isso cê não posta E quando você dá miguel e diz que vai embora Isso cê não filma, isso cê não posta Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de rota Isso cê não filma, isso cê não posta Quando você tá ligando e diz que vai embora Mas o que ninguém sabe é que vai mudar de rota Isso sai na fila, isso sai no posta Posta aí bebê, sua casa vai cair Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Eu sou bem cercada, eu sei Mas sou bem cercada por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear, eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te stalkear, de tanto que eu te quero Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu Dona do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui a última saber Te dei amor, eu fui fiel Você com outra em um hotel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Saia da minha casa Coração de osso Maricarei Te dei amor, eu fui fiel Você com outra em um hotel E aí me fez perder o chão Oi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se morrendo por dentro Tá se morrendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se morrendo por dentro Tá se morrendo por dentro Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Tá espanhando por aí que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se morrendo por dentro Tá se morrendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se morrendo por dentro Tá se morrendo por dentro Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Tá espanhando por aí que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim, assim Tá espanhando por aí que eu tô sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Tá espanhando por aí que eu tô sem saudade de você Que lindo! Bora! Doutor V, Alanda! Doutor Amanda! Tá tão difícil se o futuro acabou Tá tão difícil aceitar o fim do nosso amor Nosso momento sempre lembrarei Lembro que eu tô sem saudade de você Lembro que eu tô sem saudade de você Lembro que só me fez sofrer Não agora vai se arrepender Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai agora mais se arrepender Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Que vai sentir saudade da minha companhia Que vai sentir saudade da minha companhia Se eu tô falando isso É que eu quero compromisso Que vai sentir saudade da minha companhia Quer beijar ainda? Você vai usar essas palavras aqui Confia em mim, essa nunca dá errado Às vezes acho que Deus tava bem de boa Tava tua fã desse que eu criar Gap chotando teu sorriso Que Davi te fez a mão na mesa só pra concluir Se eu tô falando isso, velho, quero concluir Quero mais que uma noite de desejo Tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente Que eu ainda não sei julhar Nem se eu te entregar Boca com boca não tem sete nem demora pra Vem, 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 prometo que cê vai Me dá um negócio só de imaginar Se colar de mim, colar de mim A dor de toda sai em mim Me dá um negócio só de imaginar Se colar de mim Se colar de mim A dor de toda, toda a noite Só em mim Caldas, esse é o momento que você chega na pessoa Aponta o dedo e fala, olha só Me dá um negócio só de imaginar Se colar de mim Caldas, existem coisas que só o Mioto vai trazer pra Caldas Essa aqui é uma delas Essa aqui é uma delas Pra vocês que tão desde ontem ouvindo Sertanejo duro, sertanejo gostoso Gustavo Mioto traz pra vocês De oito em oito horas Uma dose de hoje é louca Canta pra mim, vem Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura de andar Pra Salvador Esquece Me fez uma piscinha maior Pra jantar na família ao redor Esquece Caldas, calta é bem melhor Um, dois, pé, coração Já tomei, já tomei Funcionou E eu sou Coração Receita De oito em oito horas Uma dose Já de amor Já tomei, já tomei Funcionou E eu sou Coração É meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Não sinto Só quem não sente falta do ex hoje Joga a mão no céu Pãozinha pra cima Deu lado pro outro Quero ver Caldas Cantar Aqui vem E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece Me gosta de calor Se fez uma piscinha maior Pra jantar na família ao redor Esquece Janta fora É o que eu acho também Quero ouvir Vem Coração É seu doutor De oito em oito horas Uma dose Já de amor Já tomei, já tomei Funcionou E eu sou Coração Mais uma vez Vem coração Receito De oito em oito horas Uma dose De amor Já tomei, já tomei Funcionou E eu sou Coração PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Não sinto Só quem não vai sentir falta do ex Hoje bota a mão no céu E faz barulho Caldas Eu, Caldas Nem sei Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se fez assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Eu quero ouvir Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ele não lhe ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mari Fernandes Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Quero ouvir Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Estamos aqui Há 36 dias em primeiro lugar no Brasil inteiro E eu quero que vocês cantem com a gente Com a mãozinha pra cima Batendo na palma da mão Minha primeira vez estreando Com a número um desse Brasil Quero ver Mãozinha pra cima Batendo na palma da mão E vem Caldas Calda e canta alto Mas eu gosto assim Mais alto Mas eu gosto assim A gente usa cama só pra se usar A mais alta de todas Mas eu gosto assim A gente usa cama só pra se usar A gente usa cama só pra se usar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta Quem que é? É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você Quem souber cantado assim Pense em nós dois Quis te ligar Tive receio de incomodar Três da manhã Três da manhã Se eu não tentar Não vou saber Eu, hein? Chamou, chamou Caixa postal Ela não viu Ou talvez não quis País Machado Compositora Vou ouvir DVD tá chegando Você me ajuda, hein, Laís A noite Eu estou com pensamento longe Ela pode estar deitada no sofá Na sua casa Pensando em... Quero ouvir, quero ouvir, hein? Mas de repente a campainha Tem alguém batendo Quem que é? Quem que é? É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você Qual das calças? Eu quero ouvir vocês cantando alto Agora vem assim, ó Mas de repente a campainha tá lá Tem alguém batendo Na minha porta Quem que é? É você É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou É você É você Entra logo que o meu abraço Tá querendo o seu Entra logo que o meu abraço Tá querendo o seu Um beijo pro Acre Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar a relação Sabe tudo, hein? Gostei de você É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser Mais o motivo desse Sorrisão Não quero mais papo Não quero notícia Parei de seguir Pra seguir Minha vida Mas em qualquer coisa Que te envolve Toca a vida Já tô me vendo Bebando te estalvinhando Pelo ter filmado Te imaginando Bebada Tirando a roupa Pra outro no quarto Nem sei se já saiu Se beijou Se entregou E eu já tô O bagaço É que eu sou É que eu sou Emocionado E sou Tudo antecipado É que eu sou Emocionado E sou Tudo antecipado Você é a sua música É a sua música A próxima eu vou pegar pesada Arthur, prepara Fica assim então A partir desse tchau Foi mal um pouco pra relação Alô, Jax É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser Mais um motivo desse Sorrisão Não quero mais ser Não quero notícia Parei de seguir Pra seguir Minha vida Mas em qualquer coisa Que te envolve Toca a vida Já tô me vendo Prevado Te estalviado Pelo outro E meu paz De imaginar Prevado Tirando a roupa Pra outro no quarto Nem sei se já saiu Se beijou Se entregou E eu já tô O bagaço É que eu sou É que eu sou Emocionado E sou Tudo antecipado É que eu sou É que eu sou Emocionado E sou Tudo antecipado É que eu sou Tudo antecipado É que eu sou 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 Eu sou Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Coração, Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, Se inscreva no canal. E aí, Joga no canal. E aí, 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 E aí Toca que eu vou perder Já dizia o ditado, é só sobre de amor que não tem dinheiro pra beber, pretinho E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem um mundo em que se perderam Nem as padrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixa que amanhã juntos nos encontre E que passa a ser vida que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Que mude o destino Que mude o destino E que mude o destino Que mude o destino E que mude o destino No prazer aviso E que mude o destino 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 Que mude o destino Alô, Brasília, quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho Pega fogo, cabaré! Pega fogo, cabaré! A saudade é só eu que sinto, madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais, eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso, mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais, nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não vingou, eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone, nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada, nem vestígio de você na minha vida Saudade é só eu que sinto, madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais, eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso, mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais, nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não vingou, eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone, nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada, nem vestígio de você na minha vida Na minha vida Na minha vida Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem tá consciente Eu acho que não tá tendo Nem a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorais A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me vê de minha boca estranha O seu carinho parece que amanha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me vê de minha boca estranha O seu carinho parece que amanha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você E no carro parece que amanha O seu carinho parece que amanham Seu carinho parece que amanhã O seu carinho parece que amanhã A aliança virou o efeito do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E nunca parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho, você me vê de mim amor Que estranha, seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto, não consegue me perder Que estranho, você me vê de mim amor Seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto, não consegue me perder Quando eu desconheci você Quando eu desconheci você Estranho Já foi, devedor? Venha, com ausência, basta! Venha, que é que eu vou Venha, que é que eu vou Se tem o que te faz bem, eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Eu vou, não, um facão Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom dedo meia alça essa paz Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mais uma vez Também sozinho, mais por dois Me confomei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar e pôr na cara Preocupa não Pra um bom dedo meia alça Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom dedo meia alça essa paz Quem é que eu vou tomar e pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pô Quem é que eu vou tomar e pê-pê-pê-pô Que tem passe livre, carta branca na sua vida Pra ir e voltar, quando quiser Nunca vai deixar de ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa não precisa Dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Volte a entrar E você também tem que eu ser Aquela pessoa não adianta brincar Pra que brincar? Que tem passe livre, carta branca na sua vida Pra ir e voltar, quando quiser Nunca vai deixar de ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa Dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa Todo mundo tem uma pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa Não precisa Dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau